Fala gurizada, tranquilo? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal E hoje eu vim trazer pra você uma dica de Google de geração 2 aqui Um problema muito comum nesses carros E qual que é o problema? Vamos direto ao ponto Um problema muito grande é que o carro tá sujo, tá? Não considera porque choveu, tá? É o que? Ferrugem aqui, ó Ferrugem na tampa do porta-malas Aqui, ó, bem embaixo do vidro, tá? Como é que a gente pode conseguir evitar isso aqui? Como é que a gente consegue resolver esse problema, tá? A minha aqui tá restaurada Que como vocês sabem, a gente reformou esse carro inteiro Fez uma pintura Mas como é que a gente evita isso aqui, tá? Algumas coisas você tem que se atentar, tá? Antes que isso comece a acontecer, tá? A primeira delas que você tem que ficar atento É com relação à borracha, tá? A borracha por quê? Pra dar menos infiltração possível É lógico que às vezes tem vãozinhos É água, né, meu guri? A água pode ser que ela entre um pouquinho aqui Pode ser Mas a gente tem que ter uma borracha que vede aqui O máximo possível Pra evitar que dê essa água, tá? Porque vai entrar água pra tudo com o telado aqui Então, tipo, quando você lavar Quando chover Então a gente tem que evitar o quê? Que entre água aqui Por quê? A água entrando aqui Ela tem grandes chances de ficar parada aqui, tá? Ela tem grandes chances de ficar parada E qual que é o problema? Ela não entrar aqui, Rafael? Não Assim, a gente tem que evitar o máximo que ela entre aqui Pra ela não ficar parada Entre aqui o vidro e a tampa Porque ela vai ficar empossada aqui Ela vai acabar apodrecendo a tampa, tá? Mas entrou Vamos dizer assim Ah, a borracha tá meio ruim Entrou A gente tem que ficar atento com o quê? Com o dreno, tá? Se você tá A sua borracha tá ruim E você vai precisar trocar já ela Dê uma olhada no dreno O que seria o dreno? Vamos dizer que a água ela entra aqui Igual eu disse É normal Ela vai acabar entrando aqui pelas freças A água entrou aqui O que você precisa fazer? Aqui, ó Ela tem alguns furos Ela tem, se eu não me engano Um furo aqui Um aqui, no meu caso Que a gente fez E um furo aqui Pra quê? Essa água Ela entrou por aqui Ela ficou parada aqui Ela vai cair no dreno E o dreno ela vai cair, ó Ela vai cair, ó Não sei se você já percebeu aqui Tá vendo esse furo aqui, ó? Esse furo aqui é o do dreno, ó Isso aqui é o do dreno de água Então o que acontece? Aquela água que estiver toda empossada lá Que eu falei pra você Que ela vai descer por aqui, ó Ela vai descer por aqui Vai vir, vai vir, vai vir, ó Aqui ela tem um raio Que favorece a água vir pra cá Então a água vem pra cá E ela vai vir pra esse furo Então você tem que garantir o quê? Que isso daqui não tá entupido Não tá obstruído Às vezes com sujeira, alguma coisa E aqui também não, tá? Porque às vezes aqui tampa Por causa de sujeira Às vezes até terra, né? Que acaba acumulando Areia, essas areias que ficam no vidro e tal Aí acaba Ela acaba juntando aqui E acaba acumulando aqui Então ela acaba entupindo aqui Ou entupindo aqui, tá? Se ela conseguir descer por aqui Legal Ela não vai Acabar Fazendo Enferrujar aqui Mas ela vai poder acabar Enferrujando a parte de dentro Porque não vai descer, tá? Então dê uma olhada aqui Isso aqui é muito importante Se você tem Gol Para ti Que pudesse muito Essa tampa aqui Do porta-malas Então Dê uma olhada aqui, tá? Como é que tá Essa parte do dreno Esse dreno aqui tem que tá legal Tem que tá inteiro, tá? E a parte ali do dreno Da parte de baixo, tá? Depois Olhe também essas borrachas Borrachas de variações aqui São muito importantes aqui Para a questão de infiltração de água, tá? Então às vezes O que que pode acontecer? Por exemplo Se o carro ele tá molhando O porta-malas e tal Pode ser que tenha entupido Também o dreno aqui embaixo Então ele vai encher E vai transbordar Pelo furo mais próximo que tiver Às vezes entra pra dentro Do porta-malas Então fique atento Importante Muito importante Borracha E furação do dreno É o mais importante aqui Pro teu carro aqui Não apodrecer Tampa do porta-malas, tá? Por que que isso acontece? Esse é um problema muito comum Se você tem Um Gol geração 2 Ou uma Paraty bola Você tem que saber disso Isso daqui Causa muito problema No teu carro, tá? Que depois Tem que fazer a manutenção Tem que ou recuperar a tampa Ou talvez Até trocar a tampa Dependendo do estado, tá? Então você vê que É simples É uma coisa simples Que pode fazer você Ter uma boa economia De dinheiro Que pode te livrar De muitos problemas Como infiltração de água Ferrugem E também Outros problemas aí Que talvez uma funilaria Que você tenha que fazer, tá? Então fique atento À borracha E ao dreno Que é muito importante Na questão Desses carros O vídeo de hoje Foi bem breve Mas é pra você Que tem Gol geração 2 Pra você ficar atento nisso Pra não chegar A enferrujar E não chegar A ficar feio Porque o negócio fica feio Tem um Gol aqui Eu vou mostrar pra você Aqui Tá entupido Com a de sujeira Que esse carro aqui Tá no tempo Mas fica bem Que nesse vão aqui Acaba Trazendo muitos problemas Pra proprietário Da família Geração 2 Do Gol Ou da Paraty Beleza? Então esse foi o vídeo E se você tem gostado Se você gostou Clica na boia do lado Se inscreve no canal Que eu vou trazer muito controle Igual vai este Gol Geração 2 Pra você Que eu tenho certeza Que você vai gostar E algum vai te ajudar Igual isso aí Então se inscreve Pra você não perder Esse conteúdo Então esse foi o vídeo De hoje Eu te encontro Lá no próximo vídeo Até o próximo vídeo Falou E fui